Uma rede de restaurantes de luxo em Manhattan, Nova York, tem provocado filas por oferecer muito mais do que comidas e bebidas. Duas noites por semana, todos os clientes funcionários têm que fazer um teste rápido para a Covid-19 antes de entrar no local. E não é de graça não. O teste custa em torno de R$ 265. Em troca, os clientes ganham uma taça de espumante. A ideia é uma forma de garantir segurança no ambiente fechado.